A geração é não incapaz de viver o amor de Deus e a geração é não incapaz de perceber que toda a vida é comunicação de um Deus vivo, de um Deus Pai, de um Deus Amor. É este Deus que escutava a palavra de quem é incapaz de perceber os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus. Eu sou aquele que é capaz de viver com este Deus, que é capaz de abrir-se totalmente e seguir este Deus. Este Deus me encontrava na segunda leitura. Paulo, prisioneiro por causa de Evangelho. E Paulo não foi prisioneiro porque alguém foi tramantar de alguém para ir na comarca. Paulo não ficou preso porque foi roubar o telefone alheio. Paulo não ficou preso porque foi talhar alguém na rua. Paulo não foi preso porque ofendia a infância de irmã. Mas Paulo foi preso porque ele estava seguro que estava a anunciar este Cristo em meu olho. E seu irmão, prisioneiro, preso e recebe este irmão como teu irmão. Não mais como escravo. E esta palavra deve ensinar-nos. A um ambiente de irmandade, de fraternidade, de amizade, uma amizade curta. Que é capaz de perdoar nos momentos mais difíceis em que a gente nos sentimos magoados. Não voltar mágoa a mágoa. Voltar alegria e alegria. E este texto faz compreender que a escravatura do mal destrói a nossa dignidade. Não somos capazes de ser livres quando as nossas ações não correspondem com o bem social. E encontrá-nos no evangelho. Quando vir este mundo não é capaz de você perder a vida ou ver a vida, melhor ir reconciliando. Porque não reconcilia estar com teu irmão. Só depois não é capaz de você perder a vida ou ver 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 a vida. A nossa vida ou ver a 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 vida ou ver Reconcilhação com Teu irmão Sobre o mar, o rei, o rei Que tu procura reconcilhação com Teu irmão Sobre o mar, o rei, o rei Que tu procura reconcilhação com Teu irmão Sobre o mar, o rei, o rei